Olá galera, meu nome é Ramon Vicente, sou especialista em realismo e hoje eu vim falar pra vocês da marca de cartucho que eu estou usando a G-Colm agora eu vou falar um pouco do produto pra vocês Então galera, primeiramente a parte estética do cartucho vou fazer um comparativo aqui pra vocês verem desde a parte de estética e a parte prática uma coisa que eu gostei muito desse cartucho a parte de membrana dele é uma parte bem soltinha em todas as agulhas tem uma movimentação muito boa é uma agulha que não trepida nada é uma agulha bem firme a base dela a membrana é bem firme, bem rígida o tempo de corte dessas agulhas galera eu estou tatuando em média de 7 a 8 horas com o fio extremamente, com o corte extremamente bom uma coisa que eu gostei muito desses cartuchos principalmente pra galera que trabalha com cor a parte de limpeza olha a sacada dos caras então tipo, ela sai extremamente fácil consegue ter uma limpeza tanto a parte de limpeza como a parte de fechamento dela a parte de acoplamento de volta não danifica nada tem um encaixe prático rápido e a apresentação desse novo cartucho é isso aí galera outra coisa bem legal também a parte de encaixe eu já usei vários grips diferentes mas ela encaixa muito bem ela fica muito fácil ela tem um encaixe rápido, prático, seguro e firme e pra quem quer um produto de extrema qualidade use a gente em coma e aí o que é isso aí? o que é isso aí?